tô pronto tô pronto cadê você que susto nossa o cara falou também um susto caso um também o cara chegou eu tô meio traumatizadas só com que a gente né a gente não passou por umas experiências muito boas esse jogo pois a gente senta no quarto tipo um cara em cima do armário assim ó cara parece uma assombração aqui tem uma pizza inteira meu deve ter uns segredos nesse lugar especial se aperta acontece alguma coisa enquanto ele tá falando vamos dar uma mapeada no mapa vamos vamos aqui eu quero saber onde fica aquela chave sabe que se acabar a luz é aqui ó tem que levar aí que leva a chave não é não é só puxar ali ó você aperta aí eu achei que tinha que pegar uma chave lá na cozinha será que é uma animatronic que desliga a luz ou será que realmente dá uma é não sei bem eu acho que eu acho que acabou a luz é porque estava tudo fechado aqui caso um cadê você estimar e nos perdemos aqui olha essa passagem então então aí foi aí que a gente entrou não isso aqui é outra mente olha a cabeça a cabeça dos animatrolhos aqui ó só tem gente e vamos voltar para a salinha vamos fazer nosso trabalho vamos fazer esse trabalho né é vou fazer o trabalho ó segurança de boteco tá tudo muito certo vai pulando vai pulando vai pulando fica quieto ai meu deus tá ele tá ele tá eu acho que é meia-noite ele para de falar é não é bem isso mesmo mas ele explica tudo você sabe tá ligado né é que a gente tem que tomar cuidado que tem coisas acontecendo aquela coisa não é para comer a pizza fala que anima que esses animais se mexe é loucura dele o cara loucura total mano ele fica colando pizza de madeira na parede é então o cara vem falar que esse boneco se mexe ainda é maluco e opa caso um pouco da cabelo que olha você viu a câmera e caso fecha essa porta da esquerda caso vai por mim fecha da direita também não tá de boa aqui na esquerda cuidado caso sério cuidado porque olha a câmera tá faltando um caso e aí ó é ele tá andando tem um andando já eu vi eu deixei esse café de perto do meu mouse café nada legal café fervendo cai em cima de mim agora tomar um susto nossa e tomar um susto e ir para o hospital ainda aí meu Deus do céu você tá ali em cima do armário tô com medo casu eu também tô agora o bicho saiu ele não é doido quieto o cara do rádio não é doido ou será que a gente é doido acho que a gente comeu muita pizza de espinafre em pizza de espinafre alho e óleo e alho e óleo é nossa muito alho muito espinafre cara isso que acontece o alho torradinho ele tá aqui ele tá aqui olha pegou no pulo calma deixa eu ver eita que barulho foi esse mano ele tá correndo pra onde ele tá por aí deixa eu ver se ele foi pro outro lado muito cuidado ó tô vendo o barulho de passos bem lentos é quem será o pato será ah ele tá ali na naquele lugarzinho tô vendo bem ele ali vamos usar aqui logo aqui na esquerda dos fliperamas dos fliperamas é tá ali dentro você não se esconde de mim tô vendo a orelhinha dele aqui ó na câmera ou por que que tá tudo escuro não tá não não tá mais escuro eu acho que é por causa da tv a tv acho que apaga tua lanterna tá um pouco mais escura que a sala não tá lá ele saiu correndo ele saiu daqui eu tô preparado aqui no botão mano eu também meu dá pra deixar sempre uma porta a não é porque você tá deixa eu colocar no meio porque ele correu pro meio tá opa se escutou esse barulho não no meio ele não está não teria como a gente cada um levanta na porta e acabou assim o outro tá se mexendo Olha lá, olha lá Olha o pato, olha o pato muito louco Olha o pato muito louco Esse eu não confio, mano A gente tá rindo Eu vi ele vindo pro A gente tem que ver as câmeras, meu Eu tô vendo o O roxo tá na direita aqui Lá no fundo, bem de boa Meio triste E o medo de olhar a câmera e aparecer O bicho bem na hora correndo pela porta Pera aí, tem alguém correndo agora Fechei aqui Fechei aqui também, mas é porque ele tá aqui Mas não tá tão assim Tá, é Opa Correndo Caramba, achei quase que não deu, cara Quase que não deu, mano Eles correm muito rápido, né Nossa, o pato é muito rápido, mano Cuidado com a zoa Eu tô com medo Ele deve tá ali Deixa eu ver a câmera da porta Ah, eu tô vendo ele aqui Ah, ele tá ali Ele tá aqui, ele tá aqui Eu tô vendo do outro lado ali Ai, meu Deus do céu, eu tô vendo ele agora Nossa, eu tô vendo da câmera aí também Nossa É, agora Essa porta aqui Aí, tá vindo Ele veio correndo pra cá Olha lá, ele ali, ó Ele nunca tinha aqui, casou Só esperando aparecer Será que eu abro a porta, então? Não, ele vai passar bem agora no frente da porta Abre essa aí de novo Eu vou abrir essa daqui Senão a gente vai gastar muita Ai Nossa, velho Você viu Como eu passei na câmera O seu personagem nem se mexeu Não teve animação Ele deslizou Eu juro, na câmera Quer ver, ó Olha nessa câmera Deixa eu deixar Cuidado, casou Cuidado Eu vou tentar Tá, deixa eu ver se Não, peraí, não agora não Porque o roxo tá ali É Cara, a luz vai acabar, mano A gente abrir essa porta aqui Não, não Não, não Corre, casou Corre, casou Corre, casou Não Por quê? Eu não consigo correr Eu tô morto Adeus, vida Eu odeio Que saco, mano Bota o vídeo à volta O Cazum foi pego Eu levei um susto muito forte, mano Nossa, eu levei um susto que tipo Eu fui pra trás e joguei os braços pra cima assim, mano Eu só tô vendo ele no lixo ali Ai, meu Deus Eu vou sair daqui Nossa, que susto, mano Meu Deus Mano, o Cazum Ele não tem sorte com os animatrões Eu vou sacar até dinheiro aqui, véi Vou subornar eles Ele tava A gente devia ter visto a câmera, cara Por que a gente não fez isso, mano? Ele tava esperando na porta Ele tava só esperando você correr Nossa, olha que bizarro Ele É, eu tô vendo você agora Nossa, God Você me vê em 3D? Eu não confio nesse pato, cara Esse bicho Nossa, ele tá vindo God Ué? Ele tá correndo God Meu Deus God Meu Deus Ai, Cazum Eu vou correr daqui, Cazum Falou Falou Ai 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 Meu Deus Ai, tá aqui no banheiro Me esperando aqui Porque eles são muito ligeiros, né, meu? São, mano Ali tá mesmo Olha só Como ele é esperto Ainda bem que ele desligou ali, né, meu? God God, God, corre daí Olha só Ele sobe as cadeiras Ele sobe as cadeiras Meu Deus Isso Fecha a porta, cara Fecha outra também Sai Agora você pode ver bem as câmeras E calma É, é, é Olha, ele tá ali, olha lá Olha O que foi? Eita Teleportou assim do nada Ixi, tá bravo, mano Mas ele tá aqui, ó Olha lá Tem um outro, acho que do outro lado, hein Nossa, ele tá bem na porta Olha ele aqui Tá muito na porta Tá Que coisinha Cara, é melhor você abrir outra porta Imagina se acabar a luz nesse momento Não ia ser legal Porque ele ia, tipo, entrar instantaneamente até aí Tá, a outra porta tá safe A outra porta tá safe É muito bizarro Tem que ter energia pra deixar uma porta fechada Ixi Eita, nós Eu ouvi também God Eita Fica preparado Muita cautela Muita Eu tô vendo ali Miserável Nossa Olha isso Quase, meu Nossa Bota a câmera pra vir do outro lado Putz, agora você tá pecado Tô preso Você tá preso mesmo, cara Tipo, realmente você tá preso Realmente, olha isso, um de um lado E o outro sumiu Deixa eu ver Você vai ter que abrir aquela porta, mano Você vai ter que abrir aquela porta Aí, aí Putz, cara, meu Deus do céu Tá disfarçando, ó Tá fingindo que... Nem sou, né, só uma pessoa ali Querendo comprar pizza Nossa, mó bem feito, né, meu Cara, God, você vai ter que abrir uma porta, mano Eu vou ter que abrir uma porta Ó, isso aqui tá safe Porque se acabar essa luz, mano Esse tá safe, tá Desespero vai ser... Não tá safe, não Não tá safe, não, miserável Ihhh Ô, Deus do céu O armário O armário Ninguém me pega no armário O armário não é seguro Não é seguro Caramba, como é que você sobreviveu? Eu falei que tinha que ter chave Eu falei que tinha que ter chave, God Meu Deus, tem que ter chave Meu Deus, tem que ter chave Vai, vai na cozinha À esquerda À tua esquerda Eu acho que é lá À minha esquerda Isso aí Aí Aqui? É passei por aí Da outra salinha Aquela menor Ah, não sei Eu não sei Meu Deus Eu acho que só ele se mexe Os outros acho que não se mexe É só o Fred Ah Menos mal Menos mal Nossa senhora Ele se mexe em si Nossa, God Acho que isso é um bom lugar pra você entrar nesse momento, cara Realmente Mas infelizmente Ai Que susto Ai meu Deus Que susto Ai, quase morri do coração Eu me assusto mais que vocês Nem sou eu que tô jogando, mano Liga, por favor Eu não quero mais olhar essa porcaria, mano Fico me assustando Nem sou eu jogando Meu Só leva o susto Olha o Kazoo morto aqui Ah, eu tô ali Nossa Nossa O que é isso aqui? É um bolinho Nossa, fui pego Caramba, Kazoo Que difícil, velho A gente não tá conseguindo trabalhar nesse emprego, não Cara, esse emprego tá difícil demais Cara, eu levei um susto tão forte agora Eu acho que eu desci Acho que eu vencei mais que você, cara Vendo você jogar Só pode, mano Só pode, cara Nossa Sensacional Ai, mano